Chegou na Câmara de Vereadores, né? Qual foi a tua maior dificuldade, enfim, as coisas... Conseguiu executar coisas que tinha vontade? Como é que isso se aconteceu na prática? Sim. No começo, uma das coisas que mais eu tinha um pouquinho de dificuldade era entender as questões de situação e oposição. Isso é uma coisa que me deixava um pouco perturbado até. Por que existe a situação e oposição se todos estão lá trabalhando com um objetivo só? Que é as pessoas da nossa cidade, né? Mas a política, infelizmente... Então, eu conversei com muitas pessoas, a gente trocava ideias, a gente aprendia. Hoje, eu entendo que todo mundo quer fazer algo por farroupilha. Mas essa questão de situação e oposição, ela nunca vai deixar de existir. Sempre vai ter. Cabe aos políticos que estão surgindo, os novos políticos que estão surgindo, não ter isso como algo extremamente importante. A oposição, ela é importante sim. Por quê? Ela é importante. Eu não estou dizendo que ela não é importante. porque eles vão criticar constantemente, vão cobrar mais do que vereadores ou pessoas da própria situação. Mas isso é muito bom, porque tira as pessoas da zona de conforto. Então, quando as pessoas se acham que estão ocupando alguns cargos e se acomodam, aí vem a oposição e faz cobranças mais fortes. Não que a situação não faça. Mas temos que aprender a lidar com essas cobranças de oposição e situação. Mas isso foi uma das coisas que mais me deixou um pouquinho preocupado e um pouquinho não muito... Confortável. Confortável. Mas as demandas foram acontecendo, a gente foi conseguindo implantar o nosso estilo de trabalho. Foi surgindo oportunidades de ir até Porto Alegre, conhecer alguns secretários estaduais, oportunidades de conhecer alguns secretários estaduais, deputados estaduais e até deputados federais. Então, muitas coisas que nós tínhamos como objetivo, nesse primeiro ano, a gente já foi conquistando. Muito relacionado à educação, muito relacionado ao esporte. E uma das coisas que... Uma das demandas que chegou até mim durante a minha campanha foi vinda do... Não vou me esquecer nunca mais, que foi uma coisa muito bacana e o processo foi muito legal que aconteceu. Foi do Rafael Canziani, que é o proprietário da Blautbir, que ele tinha uma dificuldade muito grande em levar as suas ideias. Que ele tem muito ideias voltadas ao turismo. E ideias relacionadas ao crescimento do terceiro distrito, através da VRS 813. Então, chegou até mim uma ideia que ele tinha de fazer a ciclovia, que liga Farropilha a Carlos Barbosa. Isso foi muito bacana, porque gerou até desprender o tempo, mas tivemos um final feliz. Obrigado.